Era madrugada do dia 9 de agosto de 2017, quando o advogado Enes Borges de Mendoza, juntamente com outros três familiares, resolveram colocar fogo no fórum da cidade de Itapaci, a 224 quilômetros de Goiânia. Quando eles chegaram lá no prédio, renderam o segurança, eles estavam armados com uma arma de fogo e foram até a sala onde estavam os processos. Assim que eles conseguiram colocar fogo lá na sala, eles fugiram. Só que eles não contavam aí que ali próximo tinha um caminhão pipa no qual estavam aguando as plantas da cidade. Quando aqueles funcionários perceberam o que estava acontecendo, eles correram então até o prédio e começaram a apagar o fogo. Quando o corpo de bombeiros chegou, o fogo já estava controlado. E detalhe, aí você me pergunta, e os processos do Enes foram queimados? Não, não foram queimados. E agora, no dia 20, foi efetuada a prisão do advogado Enes. E qual que foi a motivação? Ele estava querendo apagar provas de clientes ou dele mesmo? Provas dele mesmo. Ele possui vários processos na comarca de Itapaci, já responde por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, desacato, ameaça, coação no curso de processo. Então, em razão desses vários processos criminais que tem contra ele, ele resolveu juntar com outros comparses, todos familiares, e atiar fogo no fórum de Itapaci. Só não contava aí com essa colaboração por parte de um dos coautores, e além disso, do trabalho técnico que foi feito pela Polícia Civil. Hoje nós conseguimos desvendar esse delito e a gente espera concluir esse caso aí em breve. Ele está preso ainda? Está preso, está recolhido no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida, e a gente espera que lá ele permaneça por um bom tempo. Quase dois anos se passaram daquela noite do crime. A polícia ainda estava investigando, procurando os suspeitos. Só que aí no início do mês, um daqueles suspeitos foi até a delegacia e contou tudo. Disse que o Enes era sim o autor intelectual daquele crime, e que ele estava atuando como advogado na cidade de Anápolis. Como ele está colaborando com a justiça, ele não foi preso. Só que ele entregou mais. Ele disse que o genro do Enes, o Paulo Henrique Maranhão, também estava envolvido. Foi preso. E um outro, o Joatã Alves, também envolvido. Só que esse está foragido.